159 agora, atenção, vem com essa história comigo. Um caminhão pegando fogo e invade um comércio na região metropolitana de Curitiba. E a suspeita é que esse incêndio possa ser criminoso, põe no ar. Um caminhão em chamas. Nossa, não dá mais pra ficar aqui, aqui na frente. As imagens eram feitas por um morador do bairro Monte Santo, em Almirante Itamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Os bombeiros já estavam na rua Domingos Escucato, quando tentavam controlar o fogo. Mas, de repente, olha só o que aconteceu. O caminhão só parou depois de invadir a frente deste comércio. As marcas no asfalto mostram de onde o caminhão veio. Era madrugada, ninguém ficou ferido. Por sorte, não havia movimentação neste horário. Por sorte, também, o caminhão não bateu em uma distribuidora de gás, que fica, e a gente mostra pra você, bem perto de onde o veículo foi parar. A situação poderia ter sido muito pior se ela tivesse atingido alguns metros acima, que é uma revenda de gás, né? Um horário tranquilo também, sem feridos. Sim, sem feridos, né? O condutor do veículo não estava ali, né? O veículo estava ali, é estacionado. O caminhão é novo e de um morador do bairro. Ainda não se sabe a causa do incêndio. No entanto, há sim uma suspeita de uma possível ação de bandidos. A situação de um foco de incêndio que começa do nada, num veículo estacionado, leva a suspeita. Mas não pode se afirmar nada no momento. Não vai ser averiguado pra ter maiores informações.